Fala meu amigo, aqui quem tá falando é Maurício Mendes da Academia do Baterista Eu queria te convidar pra se inscrever no canal e dar o seu joinha aqui Isso me ajuda demais e também te lembrar do seguinte Domingo, dia 26, às 3 horas da tarde, eu vou fazer uma live aqui no YouTube Tocando os clássicos do forró das antigas, mas presta atenção Essa live será solidária, vai ter qualidade de áudio, de vídeo Pelo menos eu tô tentando fazer o melhor Pra que você curta aí na sua casa, coloque na televisão e assista A apresentação das melhores músicas do Magníficos, Calcinha Preta, Limão com Mel Desejo de Menina, Anjo Azul, Gatinha Manhosa, vai ter muita coisa boa Banda Líbanos, Tropicália E o melhor de tudo vai ser pra gente fazer a doação pra o Piauí Bateras E também pra o Sindicato dos Músicos do Ceará E pra galera aqui da região que tá passando por um aperto nesse momento tão difícil Então eu queria te convidar pra assistir essa live E principalmente fazer a doação que você vai receber toda a playlist Os play-alongs das músicas que eu tocar Você que fizer a doação vai receber no seu e-mail, inteiramente grátis E eu também vou sortear um prato da Crest Eu te convido pra assistir domingo às 3 da tarde Coloca aí na sua agenda E agora curta um medley que eu tive o prazer de fazer com Clóvis Senna Ex-guitarrista da Calcinha Preta E meu amigo John aqui de Santa Luz, Respirando Baixo Vamos nessa, curte aí Música 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 Música